Bom dia! Ai, dormi de reganhar essa noite, dia do céu! Acordei seis horas, daí eu lembrei que hoje é domingo, hoje não é dia de... Tá acordando cedo, né? Sonhei com a mãe essa noite, sonhei que eu morava em Sorocaba E daí a mãe foi visitar eu, e daí chegou na hora de ir embora, eu tava triste porque a mãe tava indo embora Era sempre assim quando eu morava em Sorocaba, ai, credo! Era lá de vez em quando que a mãe ia visitar eu e ficava pouco Olha o tamanho dessas entradas que tá, meu senhor Ai, tava pensando aqui, conforme vai passando o tempo, com o longo da vida A gente perde colágeno, a gente perde a memória, a gente perde cabelo Mas a gordura é fiel, a gordura tá aqui na barriga e não me abandona Olha, eu nunca vi um vídeo mais pedido aqui no canal, mas eu recebi gente Eu devo ter recebido mais de 80 mensagens falando desse pão de capivara Ai, vocês pensam que eu não vejo, mas eu vejo sim Muitos dos cês mandaram o pão de capivara pra mim, gente do céu, então eu vou fazer um trato Vamos fazer um trato entre nós aqui Se cês ajudar eu, se cês ajudar a fazer o negócio que eu vou pedir Eu vou fazer o pão de capivara pros cês Cês vão colocar o dedo na tela aqui, vai arrastar pra cima E cês vão bater num vídeo lá no YouTube Cês vão compartilhar esse vídeo Se tiver bastante compartilhamento desse vídeo Amanhã mesmo eu já vou gravar o vídeo desse pão de capivara Será que tá certo, gente? Ajude eu, arrasta pra cima e compartilha Ai, como é gostoso reconhecer as roupas, né? Olha, tudo cheirosinho Pra dobrar vai ser só choro e ranger de dente, né? Passar eu não vou passar porque já viu, né? Mas eu vou dobrar Ai, eu acho que uma remela que ganhou a boca Credo Bom dia Ai, lá vamos nós pra semana novinha em folha, gente do céu Ai, segunda-feira braba Olha quem tá aqui comigo, ó Trabalhando também Sabia que vocês iam gostar de ver Carlota Joaquina Valdez Tá aqui aprendendo a editar vídeo, gente do céu Já tá editando já Já coloquei na xixa É já que saiu Tô aqui no mercado pegando uns produtos pra fazer vídeo pra vocês, gente Ai, abaixei o gemel, né? Aí começa o gemel, é que levanta e abaixa Pode saber que a vida deles tem só ladeira abaixo Mas eu percebi que o ano tá passando Já chegou o final do ano Quando você vê que tem palito da Gina E... De Papai Noel De Mamãe Noel, no caso, né? Gente do céu Acabou o ano, né? Quer dizer, esse ano nem fui no bar Só isso que significa Passei na farmácia também ali Já pedi pra manipular um remédio pra mim Vocês falaram que tem um remédio de unha chamado fluconazol, né? Então eu pedi pra moça manipular Que eu vou pegar mais tarde Pra tomar Diz que é um tratamento de três meses Meu Deus do céu Mas diz que sai tudo o bicho da unha da gente Né? Eu não posso colocar uma unha feia daquele jeito Todos os youtubers tem a unha bonita Só eu com a unha arregaçada Reganhada pro meio da rua Imagina? Parecendo um tatu Adivinha a receita do que que eu tô fazendo aqui pra vocês? Ai, gente Só vocês vão fazer um negócio desse Ai, eu tô bonito com a toquinha Hoje diz que é o dia da capivara, né, gente? Feliz dia da capivara Pra vocês, capivara De todos os riachos, rios e lagoas Desse mundo afora Muitos parabéns Um beijo do coraçãozinho De todos vocês Eu adoro vocês Olha, tem uma capivarinha aqui Minha, ó Que belezinha Comendo um capim Ela não gosta que mexa Comendo um capim Que é uma bocheça Essas coisas, já sabe, né? Então um beijo pra todas as capivaras desse mundo Gente do céu Ai, dando tchau lá Como se vocês estivessem vendo Beijo pra todas as capivaras Bom dia Ai, gente do céu Mas tá uma ventania lá fora Olha que tá de voar peruca Tá demais Não sei por que amanheceu ventando desse jeito Hoje é aquele dia Que a gente toma banho Entra vento pra tudo quanto é fresta Do banheiro Chega a arrepiar, gente A sorte que tá calor Porque se tivesse frio Era só choro e ranger de dente Gente, eu achei a dona Do pão de capivara original Arrasta aqui pra cima Pra vocês verem Vocês vão lá no canal dela Ajuda a agradecer Fala assim Vim do canal do Fubá Vai lá, gente do céu Ajuda eu Ela fez certinho Nossa, eu fui tomar banho Agora eu tava pensando Como que passou rápido Tia Hoje não Parece que foi ontem mesmo Que eu tomei banho Quer dizer, fui ontem Mas parece que não passou tanto tempo Mas também eu to indo lá ver a mãe Agora que na hora do almoço Não deu tempo Eu só fui engolir a comida E voltei pra poder postar vídeo pra vocês Mas eu vou lá agora Porque tá Antes que esfrie Mais tarde Daí eu não vou Ó, a mãe deu Uma meia dúzia de banana pra mim Ela ganhou uma penca Da vizinha dela Mas Eu não sei quando que madura Essa banana Pois ela dessa cor A verde fica amarela Mas essa aqui não fica Fica desse jeito É gostosa Mas não sei quando madura não Ó, já fiz a minha Marmitinha pra janta Aqui Da banana Meu Deus De banana que a mãe deu pra mim Vou virar macaco Tanta banana que eu tô comendo É só fazer minha A mãe vem Dar tchau pra gente Já tá lá na porta Da sala Prestar atenção O que tá acontecendo na rua Não pode ver um pio na rua Sai correndo Inclusive vai bater lá na porta Da sala Pra saber a notícia Gente, eu tô concorrendo Aqui esse negócio Aqui da categoria de humor Lá no prêmio do influenciador Então cês clica aqui Arrasta pra cima Que cês vão ver o vídeo Lá no YouTube Que ensina como que vota Né Se quem tiver fazendo nada Dê uma olhadinha lá E vota em mim, boba Bom dia Ai, essa noite Eu sonhei que eu tava Num rodeio Ai, gente Pra cês ver Eu chego a sonhar Com as coisas De vontade Rodeio Acho que só daqui Uns três anos, né Nem os boi Tá querendo sair mais Ó, já cedo Já tem conteúdo Aqui pra cês, ó Tô com o zóio Na remela Eu tô com a remela No zóio Mas já tem coisa aqui Arrasta pra cima, gente O Rafa reagiu Ao vídeo Meu de alisamento Vai lá pra cês ver Nem eu vi ainda Mas arrasta Ai, tô tomando café Aqui Eu tô me sentindo finíssimo Com a minha vista Aqui do mato Bebendo o meu leite Com aquele café De rico Que eu ensinei pra cês E comendo meu pão de sapo Vocês acham que eu perdi, gente? Não perdi, não Eu tô comendo Na verdade era pra ser um pão de capivara, né Ah Com o leite esticada aqui atrás eu falei para ela e não é chique isso aí eu esqueci coloquei no avesso mesmo diz que quando a gente usa a roupa do avesso a gente tá com medo cachorro louco né ai que vergonha do céu só eu para fazer essas coisas fazer o que? tem que chegar em casa com a camiseta do avesso agora não tem como fazer nada ai gente isso é uma crucaca ali ó olha que belezinha isso aqui bem andando a boneca aqui na praça como se nada vai acontecendo falei para vocês está infestada a minha cidade mas ela é linda olha o que acabou de chegar aqui para mim ó que eu comprei pela internet a mesinha de colocar debaixo do computador porque diz que resfria o computador né e não deixa esquentar por que que eu comprei é comprei no mercado livre fubá e por que que eu comprei lá no mercado livre é porque eu não tenho certeza se o problema do meu computador é a tela que está ruim ou é porque ele esquenta e não dá para usar mais então estou conversando com vocês tentando abrir aqui eu comprei esse negócio porque assim vou testar ele por dois três dias o mercado livre dá sete dias para a gente devolver se em dois três dias ele resolver meu problema eu fico com ele se não resolver fubá daí eu devolvo olha que bonito que ele é espera deixa eu mostrar para vocês olha ele vem numa caixa assim ó olha parece caixa de pizza né chegou a aguar minha boca agora deixa eu colocar aqui para vocês verem ó a gente puxa aqui ó daí limpina da gente pega o computador e põe aqui em cima dele ai meu deus do céu aí parou aqui daí a gente pega usb liga aqui e pega esse daqui e liga no computador daí já começa a ventar vamos ver agora com que faz ó daí liga aqui fubá parece que começou a ventar aqui debaixo vamos ver olha lá tá vendo tem quatro negocinho que roda e vai ventar deixa eu ver se é vento forte nossa aqui não está soprando nada deixa eu aumentar aqui para nós ver sei o que é que aumenta não que diminui vamos ver agora não sei se venta para lá venta para cá eu não sei fubá eu vou testar ele dois dias aqui se funcionar eu fico ele se não funcionar ele já vai né já vai agarrar o rumo dele de volta mas não precisei nem de um dia para testar gente tá aqui o negocinho aqui no computador tá ligado no talo lá tá tudo riscado até lá já tá vendo essas coisinhas que vocês estão vendo aqui é tudo risco que aparece na tela daqui a pouco ele vai até embaixo não adiantou nada amanhã já vai eu para o correio ai meu Deus do céu sorte que eles aceitam a devolução né porque senão já tinha rodado né tinha gastado à toa e olha que tem quatro negocinho da vento ainda não adiantou fubá do céu meu computador é só Deus para ter pedado olha veja bem semana passada eu contei uma história da minha religião que é espírita né uma situação que eu passei lá dentro da igreja todo mundo deu risada fala ai fubá conta mais conta mais da sua igreja que nós queremos dar risada né outro dia chama a minha mãe de macumbeira aqui também deram risada nossa senhora abriram a boca da risada hoje porque eu postei uma foto de um anjo a turma já tá mandando pro inferno de novo gente do céu veja bem a igreja dos outros a religião dos outros é engraçada mas se tocar em alguma coisa que tem a ver com a sua daí não pode daí vai pro inferno daí é pecado gente isso é hipocrisia não pode ou dá risada de todos ou não dá risada de nenhum então tava pensando aqui a Anitta faz alguma coisa que a turma não gosta a Anitta é cancelada o Carlinhos Maia faz alguma coisa que a turma não gosta o Carlinhos Maia é cancelado o fubá faz alguma coisa que a turma não gosta a turma manda o fubá pro inferno bom dia nossa como eu acordei com a cara lustrosa credo acho que é óleo de peroba que eu faço minha carne e pau de noite mas tá no té-ói só gente eu preciso de uma ajuda dos seis que assistem aqui os stories a mãe foi caminhar e no meio da caminhada ela achou um celular e ela gostaria de tá devolvendo esse celular pra pessoa porque é tão ruim a gente perder um celular só quem já perdeu sabe e a mãe quer devolver pro dono só que a mãe não sabe de quem é então o que a mãe fez a mãe apertou aqui pra aparecer na tela e apareceu a foto de um bebezinho eu acredito que o pai ou a mãe desse bebezinho é o dono do celular fubá então eu vou postar aqui no próximo story a foto do bebezinho se vocês conhecerem o pai desse bebezinho fala pra entrar em contato comigo pra mãe poder devolver o celular da pessoa olha que bonitinho aqui na frente de casa os passarinhos tão brincando aqui ó essa é a fêmea e esse é o macho os dois brincando aqui gente apareceu o dono do celular a mãe conseguiu devolver já ela tá louca de feliz lá o rapaz era de uma cidade da região aqui não é uma cidade tão perto mas é uma cidade da região daí ele veio de moto já pegou o celular lá destravou pra mãe ver que era dele mesmo até mostrou mais foto do bebezinho dele pra mãe mãe ficou louca de feliz obrigado foi um dos seis que contou pra ele lá mas muito obrigado vocês ajudaram a devolver o celular do rapaz diz que tava pagando ainda olha só bom dia ai gente enfim é sexta-feira por aí começaram a limpar essa casa de novo ai meu Deus do céu mas pelo menos vai ficar limpinha né mas acho que eu não vou começar hoje não hoje tem tanta coisa pra gravar meu Deus do céu gente olha esse negócio do google aqui que dá pra ver dinossauro meu Deus que lindo isso daqui que enorme olha ai adorei esse negócio alagem do céu que ponto que nós chegamos olha dá pra ver dinossauro com o celular olha esse daqui que grandão meu Deus olha parece de verdade gente do céu olha na frente de casa aqui deixa eu virar pra vocês ver a casa olha lá eu cedo em vez de editar a vida eu tô vendo dinossauro ai que enorme é só ir lá no google e escrever lá dinossauro 3D já aparece assim dinossauro pra gente ver você só aponta a câmera que já tchum dá pra ver no pequeno no tamanho real no real é lógico né olha que bonitinho gente eu acho que é bem tv não tenho certeza aqui no muro de casa melhor que cobrança né que belezinha foi embora olha lá depois que aprendeu a mexer no tar do facebook olha o que aconteceu acabou nem notícia da rua ela olha mais venha mãe tá pronta a salada olha meu Deus do céu o negócio que vocês viram voando na hora que eu mostrei o passarinho gente não é um negócio é o passarinho que cagou na janela olha conforme eu fui fazendo assim com a câmera parece que o negócio tá voando é uma bendita de uma bosta passarinho que eles passam e cagam de lado aqui em casa tá impossível a coisa tem um monte de vocês perguntando como que faz pra ver o dinossauro qual que é o aplicativo gente não é aplicativo é no google eu vou ensinar aqui pra vocês como que faz pra ver o dinossauro é só ir no google e digitar aqui ó dinossauro e pôr pra procurar da hora que aparecer você levanta a tela um pouco pra cima e vai ter um dinossauro aqui ó você clica em veja em 3D daí vai aparecer o dinossauro aqui fubá tá vendo a hora que você vê o dinossauro você clica em veja no seu espaço depois que aparecer ó você mexe o celular um pouquinho assim ó tá pedindo pra mexer o celular fez isso aparece o dinossauro aqui tá vendo daí se você quiser em tamanho real é só clicar aqui é assim ó se no seu telefone na hora que você for ver o dinossauro não tiver escrito lá vê no seu espaço é porque você tem que instalar mais um negocinho do google no seu celular daí você vai lá na pre-story escreve assim é google play serviços ra e é só baixar que daí vai funcionar bom dia ai já acordei sem rumo aqui tava sem internet falei assim ai meu deus como que eu vou editar vídeo sem internet a sorte que voltou antes de começar a editar vídeo antes de começar a tomar café ai que frio que tá aqui fora já deixar a primeira canheira de roupa batendo aqui né porque daí daqui a pouco a hora que eu vou descansar o computador já vem aqui e penduro olha lá não falei pra vocês o computador esquentou a hora que eu fui ver já tinha saído a primeira batida de roupa aqui ó lá vai nós pendurar quem me dera que a minha conta bancária encheu-se tão rápido quanto o meu cesto de roupa chusa pronto ó já pendurei a primeira leva as abelhas tão ali trabalhando também ó sei que dá pra vocês ver elas ó já tão pra fora fazendo as coisinhas deles e hoje tem um sol gostoso fubá tá ótimo pra lavar roupa eu já coloquei a outra bacaieira de roupa aqui deve ter mais umas duas hoje ainda mas deixa eu voltar lá e deitar vídeo pra vocês que eu acho que agora o computador já deu uma amenizada vim mais cedo almoçar com a mãe porque a mãe disse que vai pescar hoje o que a senhora tá fazendo aqui mãe feijão ela é carne olha onde a senhora vai pescar ai já tá tudo arrumado as coisinhas da mãe deixa eu mostrar pra vocês aqui olha se trazer um tanto de peixe desse que tem no saco vai ficar rico de peixe daí pode viver de vender peixe olha lá quanto queijo porunguí que a mãe comprou quantos queijos tem não consigo contar rápido oito queijos por que que ele fica nesse formato nesse jeito que ele é porunga então eu sei o jeito que faz mas que jeito por que que ele fica assim porque é o jeito que ele faz é amassado dentro de pano ah é torcido no pano é torcido no pano deixa o pano no pano ah entendi porque é o jeito que faz olha pronto ó tudo penduradinho tudo lavado como é gostoso de lavar roupa no calor né tá quase seco já daqui a pouco é só vai lá buscar ai dá até gosto por isso que eu gosto do calor se fosse frio querida não vai nem lavar eu tinha tava aqui vestindo a mesma cueca